O que é isso? 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 Olá, Elric! Eu sou a Kilma Pedro Gosto muito dos teus trabalhos Inclusive as tuas músicas Gostaria que continuasse assim Pelo que eu sei, esse é a tua vibe Ave Maria 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 Já passam 5 anos que eu to aqui Já passam 5 anos que eu to abolir E esses niggas todos querem me engolir Eu to no estúdio, eu to sempre abolir Olha só pros prêmios que eu já consegui Olha pros fit e copos aqui Quando tu quiser já não estarei aqui Eu dois mil hotel e a mano eu to a subir E esse teu bife não é nada pra mim E a tua baby só quer me seguir Eu to mais caro tipo limoudi Eu to mais gordo tipo bigzawa Então mô nigga não tenta só aqui Por mais que tentes não vais conseguir Então evita só falar de mim Eu to no estúdio, tu tas a dormir Teu combateu uma falha de turnê Onde eu já passei nunca piso os pés Porque tu não vês muito avançado pra esse meio Eu colho aquilo que semeio Só sabe reirar isso é feio 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 Pelo que eu sei Esse é a tua vibe Os autores want a be principio I'm on the track Yeah Ava Maria 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 no chilio com a tropa Ave Maria toca no teu boda Eu sei que a minha presença te incomoda Falavas que o puto não tava na moda Hoje paga só pra me ver no boda Vergonha tá apanhando a cara e nos peixes Ontem era herreira, eu esqueci mó brada Não temos assunto então esqueço mó brada Nunca está comigo quando eu não tinha nada Mas eu não tenho nada Além dos prêmios que tu vês na banca Dessa fama herreira nunca se cansa Meto o veneno pra ver se eu morria Voltaste contra pra ver se eu perdia Graças ao solgado rojô tô na via 2 mil Adelia work todos os dias Eu também não sabia que eu faço magia Por isso é que eles me herreram todos os dias Ave Maria 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 So é 2018 Lundove News O blog é Grande cena, capa F